Rob e Boliche tem o espaço perfeito para você fazer a sua confraternização, reunir seus amigos, fazer a sua festa de aniversário em pacote especial. Ambiente perfeito porque aqui é tudo diversão, gente. Um cardápio especialíssimo com uma grande variedade de porções como essas que você encontra aqui. Olha só que lindas essas porções. Você encontra também uma grande variedade em sucos, olha só, caipirinha geladinha, uma delícia. Cerveja geladinha também, um chope. E tudo isso acompanhado de grandes promoções. Afinal, de terça e quinta tem uma super promoção. Como é que funciona? Você joga a primeira hora, a segunda é de graça. É isso mesmo. Agora é quarta-feira. Você está aqui jogando, a cada uma hora você tem a opção de escolher uma porção de batata frita ou de pastel. Tudo isso para você aqui no Fiso L3 do Boulevard Shopping. O telefone 3233-7406. Muita diversão para você. É aqui no Rob e Boliche. Bem com certeza você vai se sustreender.